O nosso tema agora é, essa pessoa vai pensar em mim hoje? Vamos ver pessoal, se ela vai pensar em você no dia de hoje? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Vamos descobrir aqui pessoal, se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Lembrando a vocês, tá? Da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Exatamente isso. Será que essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Traz a energia dessa pessoa pra cá, vamos descobrir juntinhos. Aqui, né, no nosso canal, no seu canal, Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, né pessoal? Pessoal gostando bastante do canal, das nossas tiragens. Eu agradeço a vocês por tudo e vamos dar continuidade aqui, tá? Quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. É, quando você ativa o sininho, toda vez que entrar um vídeo novo no ar, você é notificado, tá? Notificado ou notificada. Vamos descobrir pessoal, se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Tô pegando aqui o recadinho do universo aqui, pra ser uma coisa bem completa pra vocês. Porque afinal de contas, vocês merecem, né? Traga a energia dessa pessoa pra cá, hein? Bom, pessoal, quero lembrar vocês também, que logo, logo vai começar as lives no nosso canal. Deixa no comentário o que você acha aí sobre as lives, pessoal. Vai começar as lives em nosso canal. Bom, os montinhos já estão preparados, vamos lá. Montinho número 1 é o Pai Xangô, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Montinho número 2 é a Nossa Mãe Ansan, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? Montinho 3 é o Santo Antônio, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga. E o Montinho 4 é o São Lázaro, pra quem nunca teve nada com essa pessoa também. É alguém novo ou é alguém antigo, mas que você nunca teve nada. 1 e o 2 é pra quem já teve alguma coisa. 3 e o 4 é pra quem nunca teve nada. Ficou bem explicadinho? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Vamos com o Pai Xangô, gente. O Montinho do número 1. Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá, o pessoal do Montinho número 1. Vamos descobrir aqui, ó pessoal. Se essa pessoinha vai pensar em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Já viramos notícia, todo mundo falando, todo mundo comentando. E eu tenho maior gratidão por vocês, tá bom? Bom, pra você que escolheu o Montinho número 1, o Montinho do Pai Xangô, pessoal. Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Pessoal, sim, vai pensar sim. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem uma conexão com você muito grande, tá? Existe um pensamento muito forte em você. Você tem uma conexão com essa pessoa admirável. Quando você pensa nela, automaticamente você puxa os pensamentos dela pra você. É uma coisa muito louca, tá? Sabe por que isso? Porque vocês, realmente, vocês têm uma aliança, um elo. É um amor verdadeiro aqui, gente. Essa pessoa quer ter um compromisso com você ainda, um noivado, morar junto, casar. Ela quer uma harmonia com você porque entende que você é a pessoa que ela ama, tá, pessoal? Essa pessoa gosta muito de você. Tem amor por você. Dá pra entender que essa pessoa aqui não fala do que ela sente pra você, tá? Essa pessoa aqui não se comunica, você não sabe do que ela gosta, você não sabe, ela guarda sentimentos, né? É uma pessoa que não fala, né, gente? É uma pessoa que, por medo, não fala. E vejo que vocês, realmente, vão, sim, ter uma nova oportunidade. Por quê? Eu vejo essa pessoa se libertando de uma situação pra poder te buscar novamente. Eu vejo essa pessoa se aventurando, voltando nos seus caminhos, agindo até sem pensar. Por quê? Entende-se que você é a pessoa que ela gosta. Ela ou ele, né, gente? Essa pessoa tem sentimentos por você. São sentimentos verdadeiros. E movida por esse sentimento, por esse desejo, essa pessoa vai mandar notícia pra você. Vai chegar a mensagem vinda dessa pessoa. E é uma mensagem rápida, tá bom, gente? Essa pessoa vai agir até com imaturidade. Vai agir sem pensar. A vontade e tamanha de te ver. Ou seja, essa pessoa vai pensar em você com uma energia de reconciliação. Vai pensar em te mandar mensagem. Aqui saiu a roda da fortuna. Se você está com essa pessoa, vai ficar melhor ainda. Se você não está com essa pessoa, a roda vai girar. Vai movimentação aí total. Vai haver movimentação. E essa pessoa volta pros teus caminhos. Volta com amor. Volta com desejo. Porque a flecha do cupido pegou essa pessoa. Gente, essa pessoa aqui descobriu que tem amor por você. Veja ela junto com rapidez pra maioria das pessoas, tá? Essa pessoa vai trazer uma transformação pra esse relacionamento de vocês. Sabe por quê? Porque essa pessoa tem muito apego a você. Essa pessoa tem muito sentimento. Essa pessoa tem muito ciúme por você. Essa pessoa quer sexo, quer paixão, quer te ver. Não está contente com esse distanciamento de vocês. E vem disposto ou disposta a lutar por você. Vamos ver aqui, gente, o recado do universo pra qualificar a tiragem número um do Pai Xangô. Fazendo justiça nesse relacionamento aqui, hein? Qual o conselho da espiritualidade pra você? Estenda a sua energia alegre para os outros. Divida a sua energia com os outros. A situação exige que você tenha fé. Gente, aqui pede pra você continuar com a sua alegria, continuar com a sua empolgação aí, tá? Tenha fé, acredita que essa situação aqui do montinho número um, o montinho do Pai Xangô, não está perdida. Essa pessoa tem sentimentos por você, gosta de você, vai mandar mensagem e vai pensar em você sim, tá? É um sim absoluto. Vamos ver... Ah, tá. Lembrando, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos qualquer tipo de trabalho, feitiço, especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Vamos na opção número 2, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. A opção é da dona Yansan. Minha poderosa mãe Yansan. Epa, e minha mãe? Será que essa pessoa vai pensar em você? Mentaliza essa pessoa aí, por favor. Traga a energia dessa pessoa pra cá, gente. Será que essa pessoa vai pensar em você? Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, gente. É o canal da coruja. Será que essa pessoinha vai pensar em você? Bom, pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 2, tá? A minha mãe Yansan. Vamos ver, gente, se essa pessoa vai pensar em você? É um sim também absoluto. Essa pessoa em você é o melhor por vinda. O melhor da vida de vocês ainda está por vindo. Vocês dois juntos, tá? Essa pessoa aqui tem sentimento por você. A pessoa tem muito desejo, sente muito amor por você e quer celebrar ao seu lado. Essa pessoa aqui é uma pessoa que o desejo dela é muito forte por você mesmo, tá, gente? E eu vejo celebrações pra vocês aqui, tá? Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que você tem uma grande importância na vida dela. Essa pessoa entende-se que você completa ela por inteiro. Eu vejo ela com força, com coragem pra tomar iniciativa. Pra poder realmente voltar aos seus caminhos pra quem tá separado. Ou pra ter um elo maior com quem está junto, tá? Eu vejo essa pessoa aqui, gente, realmente ela se jogando. Se jogando, entendeu? Ela está no racional. Eu vejo que ela vai querer você. É uma pessoa que quer saber tudo que você tá fazendo. Ela quer ter uma participação na sua vida cada vez mais forte, tá bom? E vejo ela te mandando notícias. O desejo dessa pessoa é sentar e conversar com você, tá? Essa pessoa tem amor por você, tá? E não é pouco amor, não. Eu vejo essa pessoa aqui, ela querendo trazer uma grande mudança inesperada na sua vida. Pra trazer uma estabilidade, um reviravolta em toda essa situação aí. Se vocês não estão bem, essa pessoa quer mudar tudo, gente. Ela tá vibrando uma movimentação pra mudar. Ela tá estudando o relacionamento de vocês, não perdeu a esperança. E vejo ela trabalhando, se dedicando a esse relacionamento. Ela vai mudar totalmente essa pessoa pra poder ficar com você. Vai superar qualquer obstáculo, tá bom? Essa pessoa aqui acordou. Por que que acordou? Ela entende que você é a pessoa que tem que ficar na vida dela. Ela entende que você a ama de verdade. Por quê? A carta do sol fala de alegria, sentimentos, amor, compreensão, sinceridade. Essa pessoa está encantada com você, tá? Só que eu vejo que vai ter um duelo. Essa pessoa vai ter que disputar você com uma outra pessoa. Ou você vai ter que disputar essa pessoa com uma outra, tá, gente? Essa pessoa aqui, ela tá buscando equilíbrio dessa situação porque tem amor por você. E veja essa pessoa planejando já voltar pros seus caminhos, tá bom? Ela tá com total compreensão das coisas aqui. Ela vai sim pensar em você no dia de hoje com uma energia de reaproximação, energia de valorização e uma energia de compreensão para poder acertar as coisas. Qual o recado do universo pro pessoal do número 2 que escolheu amanhã-san? Dê uma chance ao relacionamento. Trabalhe na sua parceria. Trabalhe na sua parceria com essa pessoa aí, gente. E aqui fala o seguinte. Questões financeiras podem estar influenciando esse distanciamento de vocês. De repente, a pessoa não voltou ainda porque ela tá se dedicando mais ao lado financeiro no momento pra poder voltar totalmente de uma forma mais ampla, pra poder trazer uma estabilidade pra vocês, tá, gente? Ela está focada no profissional. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço e especialidade na área amorosa. Gostou? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Vamos pra opção número 3, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. A opção de Santo Antônio, gente. Pra quem nunca teve nada. É uma amizade antiga, é uma amizade nova. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente, hein? É o canal que mais cresce. É o canal da coruja. Vamos que vamos, gente. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Vem que vem. Bom, opção número 3, a opção de Santo Antônio, pra você que nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga. Gente, 10 de copas. Fala de triunfo, felicidade, amizade verdadeira e amor. Essa amizade aqui tem tudo pra virar amor, tá? A pessoa é encantada com você. Você representa muito pra essa pessoa, tá? É uma pessoa que conhece muita gente. Tem várias opções, porém, o encantamento dela é com você. E provavelmente vocês vão ter envolvimento emocional. Tá? Com essa pessoinha aqui, tá bom? Aqui está muito certo. Essa pessoa já tem paixão por você. Tem tesão. Se sente alegre ao seu lado, tá? E quer ficar cada vez mais próximo de você. Quando não está com você, essa pessoa sente saudade de você, tá? Você vibra na mente dessa pessoa. Se ela vai pensar em você, pode ter certeza. Vai pensar, está pensando e vai continuar pensando. Essa pessoa está tendo uma admiração por você muito grande, tá? E tem muito tesão. Tem muito desejo aqui, gente. Essa pessoa aqui é encantada por você. Já existe amor. Pode ser uma pessoa mais velha que você ou mais nova, tá? Eu vejo uma pessoa madura. Eu vejo uma pessoa atenciosa, carinhosa. Uma pessoa amorosa. Você já está conquistando essa pessoa, tá, gente? Essa pessoa aqui, essa amizade, essa pessoa tem você como uma pessoa muito especial na vida dela já, tá bom? E falo mais pra você, gente. Essa pessoa aqui está totalmente encantada com você. Vejo ela querendo equilibrar as coisas, tá? Eu vejo essa pessoa buscando você. Ela passando por cima do orgulho. É uma pessoa que tem ciúmes, tá, de você. Tem bastante ciúme aqui. Mas é porque existe amor, tá, gente? Por isso, essa pessoa, lentamente, ela vai trazer uma estabilidade pra essa relação de vocês aí. E vai começar a ofertar algum tipo de sentimento pra você. E você vai notar que ela está com maldade em você. Porque tem muito desejo. Ela vai se comunicar, vai te falar isso, tá bom? Pra quem está separado, eu vejo vocês se reaproximando dessa pessoa, uma renovação. Ou ela vai te convidar pra fazer uma viagem, ou vai fazer uma viagem com você, tá, gente? Ou você vai fazer uma viagem para vê-la. Bom, recado do universo. Perdoar é aprender. Conforme você libera o perdão pro seu passado, você cura o seu coração. Atração. Você atrai o amor romântico. Você está atraindo essa pessoa, gente. Seu poder de atração referente a essa pessoa aqui é muito grande. Essa pessoa te deseja, tem atração por você, se sente bem com você. E você traz transparência e confiança pra essa pessoa, tá bom? Mas se mesmo assim você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços, em especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Gratidão a todo mundo que está se inscrevendo. Quero mandá-lo pro Portugal, Minas Gerais, BH, Belo Horizonte, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Sorriso. Um beijo pra todo mundo de Salvador também, São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos pra opção número quatro, a opção de São Lázaro, gente. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Será que ela vai pensar em você, gente? Mentaliza essa pessoa, gente. Mentaliza esse ser amado. Será que essa pessoa vai pensar em você? Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Vamos descobrir aqui, meus amigos, se essa pessoinha vai pensar em você no dia de hoje. Vamos que vamos. Aqui são os conselhos. Pessoal, pessoal aqui que escolheu a opção número quatro, tá? Você nunca teve nada com essa pessoa? Vocês são amigos? Se ela vai pensar em você? Sim, gente. Vai pensar porque vocês estão no início de um relacionamento. Por enquanto é amizade, mas tem tudo pra virar amor. Algumas pessoas já estão na fase do amor aí, do beijinho. Mas essa pessoa vai pensar em você, sim. Vai pensar porque sabe que ela está entre dois amores, tá, gente? Deixa eu te falar aqui. Essa pessoa gosta de duas pessoas e você é uma delas, tá? Por isso que ela busca o equilíbrio. Ela vai ter que fazer uma escolha entre essas duas pessoas. Ela pensa muito nisso e ela vai se permitir a mudança. Ela quer uma segunda chance pra se reaproximar de você. Mas sabendo ela que ela tem que fazer uma escolha, tá, gente? E eu vejo aqui você saindo na frente, tá bom, gente? Eu vejo aqui você saindo na frente aqui. Essa pessoa gosta de você, te acha uma pessoa criativa, te vigia bastante e ela quer renovar a energia de vocês, tá, gente? Eu vejo aqui essa pessoa querendo ter um início com você, um início verdadeiro, nova oportunidade com você, porque você realiza essa pessoa. A pessoa gosta de ficar sério com você, gosta de ficar do seu lado e ela entende que você pode ser uma pessoa pra ter um relacionamento sério. E aqui não é ilusão, tá, gente? Essa pessoa aqui está gostando de você. Ela vai entrar firme na disputa pra ficar com você, caso você esteja com alguém. Ela está com muita coragem e vai ser determinada a entrar na sua vida, tá, gente? Essa pessoinha aqui está sofrendo ao longe de você. Parece que vocês não estão se falando. Mas pra quem está se falando, ela está com mais clareza. E ela vai renovar, gente. Ela vai fazer uma ação aí, ela vai renovar. Porque essa pessoa quer te dar uma oportunidade. Eu vejo esse ser humano aqui entendendo que o momento é favorável pra voltar pros seus caminhos, tá? Parece que vocês terminaram, brigaram, se afastaram. Terminaram a amizade, né, pessoal? E agora vai vir um novo ciclo. Uma transformação nessa situação. Qual o recado do universo pra vocês aqui da opção número 4, a tradução de São Lázaro? Os sinais estão alertando você. Preste atenção nos sinais. Essa pessoa quer se aproximar de você. Sua vida amorosa está sendo afetada por criancice, pessoal. Entendeu? Trabalha com essa pessoa na leveza, na alegria. Seja a mesma pessoa que você foi quando você a conheceu, que você vai conseguir essa pessoa novamente ao seu lado, até porque ela quer você, tá bom? Se não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. Um beijo.